e fala galera beleza dela comecei virado pelo lado errado mas enfim vamos lá certo a nesse vídeo a gente vai domar alguns megalodons de preferência 2 certo um macho e uma fêmea ok tanto que eu tô até aqui com a arma já né com os arpões já que a arma normal não atira debaixo d'água a eu fiz aqui o segundo andar né só que eu fiz isso essa escotilha aqui tem que sair com os voadores ok e aqui dependendo do dino né a gente consiga entrar com voador e tirar ele de dentro certo fiz aqui dois armários né aguardar algumas coisas certo peraí que não é isso eu acho que não tem nada aqui na verdade não tem sim algumas coisas aqui né eu peguei essa bomba de petróleo vermelho em um de ópera vermelho caiu bem ali que é pura sorte pena que a gente não pode usar ela agora né eu fiz uma geladeira aqui alguns ovos inclusive um ovo é fertilizado de estegossauro certo o ovo normais algumas comidas aqui né e o ovo de estegossauro né fertilizado a gente já vai fazer isso já certo eu espero que ele venha no nível alto porque os estegos eles são 98 e 110 né então espero que ele venha um leve bem legal certo aqui eu não mexi nada depois eu tenho que botar mais duas fogueiras aqui a gente poder botar o dinheiro no meio só que eu vou ter que tirar as fogueiras então talvez eu coloque só ar-condicionado mesmo depois ok uso o iverns já cresceram né eu tô gravando eu tô gravando um tempinho depois né no último vídeo certo é para que eu tô com fome e eu peguei o estudante ou bem muito mal eles mas por enquanto vai servir né eu peguei um pouco em velocidade de movimento um pouco em dano de combate o pei peso e o pei stamina né vida não precisei que já vem com uma vida razoável certo o bom a mesma coisa né o pei um pouco mais em peso um pouco em dano e velocidade né e stamina também não vem bem pouco desse aqui isso aqui tem que ter o palo vida inclusive vida dele vem muito baixa e temos aqui uma ou uma nova adiantáveis certo chocoda dos outros dois né tá com pouca coisa inclusive tem que botar mais coisa nela mas ela tá com bastante dano peso eu deixei muito pouco cara de que talvez tivesse que ter um pado um pouco mais stamina e talvez talvez tivesse o palinho vida mas eu pei em velocidade de movimento né eu tomei pensante no que que eu vou eu vou continuar o pano né os dinos que que eu vou começar a upar os dinos tá funções né peguei um ou outro que gostaram você gostou fêmea pois que eu tenho um fertilizado e coloquei algumas cabras aqui dentro né do cercadinho porque a comida favorita do estegossal do mergadon é cabra né você consegue pegar um aqui peguei não peguei não tá bom então eu vou ter que descer a porrada nela ali certo deixa eu só fazer um negócio aqui e é aqui ó vou deixar ele no passivo porque ele não ele não ataca né as cabras e aí eu tenho arma acho que eu não tenho arma eu tô indo totalmente despreparado tem uma picareta só e essa arma aqui que tem só um tiro aí eu fiz aqui metade do equipamento né e a cela do mega já e alguns narcóticos certo deixa eu só pegar de alguma arma né para a gente poder matar essa esse cabrito aqui aí o o o o grifo a gente pega a carne dela certo aí eu achei essa arma aqui eu não testei aqui ainda que ela mas acho que ele é muito boa nessa metalhadora e também achei aqui uma um que o diagrama de míssil teleguiado porque eu não sei a unha munição de lançar chamas eu guardei aqui eu nem vi o que que era e maravilha só precisa achar porra da minha arma engraçado que eu tinha achado uma lança medieval já criada já só que eu não sei onde eu joguei ela e não faço a menor ideia não isso aqui é para criar ai aqui é o a usina eólica eu botei ali não tinha botado uma ali né para testar mas aí eu não sabia como é que funcionava desistir e ranquei lá dali eu não sei se graveta aqui é muito fraco cadê a minha lança uma lança ainda né metade da vida dela e aqui temos bastante cristais certo eu deixei essa munição aqui para fazer os narcóticos né os dados narcóticos para essa arma aqui deixa eu deixar aqui para aí é botar ela aqui que a gente não vai usar agora mas eu preciso de polvo né para fazer um pouco mais de munição ele tava cozinhando muito ferro certo e realmente eu não sou de que a minha arma e maravilha tem bastante flash inclusive tudo espalhada por aí mas tem certo a gente tem bastante ferro fazendo aqui não tem vou ter que botar mais madeira mas muito ferro eu consegui pegar com o anquilosauro né muito ferro mesmo e só resta tempo aí da gente farmar esse ferro né tá deixa eu ver a espada nossa senhora essa espada ascendente tá não eu não é eu preciso de mil oitocentos e trinta e três ferros mas é inviável fazer uma arma dessa aqui é inviável inviável sinceramente e pelo amor de deus cadê minha lança mano eu tinha uma lança velho não quero ter que fazer outra e aí peraí eu vou eu vou construir outro já volto o ok já peguei as coisas aqui para fazer né a lança certo não realmente não sei porque que a minha lança sumiu né mas tudo bem mas eu quero testar essa motosserra né esqueci que eu tinha encontrado uma dela e eu quero testar ela agora deixa eu só botar aqui meu meu cantil né que eu não sei se eu mostrei também no último vídeo mas eu peguei um eu fiz um cantil né consegui o que que é necessário fazer o cantil certo também não acho que eu não falei ainda mas eu fiz duas mais uma que eu pode no caso né a gente carrega dois dinos cadê o cantil aqui e é exatamente eu construí o cantil não achei ele não então aí eu peguei as pérolas né eu consegui finalmente encontrar as malditas trilobitas certo consegui encontrar elas olha aqui é que tive uma baixa no ictiosauro eu tava testando o ai acabei soltando o raio o raio dele acabou matando o ictiosauro aí eu fui peguei dois aproveitei né os dois leva bem alto certo só que apenas esse tá tá com a cela ok eu teclado desligou e maravilha eu esqueci porque tá gravando sempre sempre quando tá gravando joguei três horas não 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 aconteceu nada deixa eu pegar aqui a deixa eu colocar ele na qual pode porque a gente vai usar ele lá né tem um laguinho lá para frente tem três megalodons eu quero dois né se os se os dois que se dois tiver lá foi macho e femenóis se não lascou deixa eu botar isso aqui para cá e enquanto isso vamos testar aqui a motosserra né e xudeu para que daqui a pouco a gente pega vou testar aqui a motosserra e a motosserra muito louca né porque é bem maior do que tinha que ser eu não consigo virar como é que vira o boneco mas tudo bem câmera no caso né vamos lá massacre da serra elétrica não só tem joguinho para fora velho até joguei o bicho para fora do cercadinho e churras tá o corpo dentro da capa perto do e do grifo certo o grifo o cara aí o grifo né fazer o serviço e olha lá aí fica aí não solta o corpo para aí aí e e beleza 194 carnes a gente não vai usar metade disso porque se não me engano a gente botar umas 40 no e no megalodon já dá essa vez a gente colocar 40 em cada um vai vai passar do que a gente precisa né a passar de metade quer dizer beleza e vamos 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 aí tem uma megalônia bem ali nada que presta que bosta eu já tenho aqueles dois os dois em gramas lá mas enfim vamos lá já estamos com tudo que a gente precisa certo vamos até ali na aqui na frente tem um lá conflito é um alguém que tem três megalodons ali né e tem um deupe amarelo caindo aqui é interessante se for mesmo amarelo não aquele colorido pode ser que a gente consiga uma coisa que preste né deixou de novo tirar os filtros aqui porque eu acho que tá muito claro e aí deu uma escurecidinha legal é a do meio a é eu não falei desse grifo né mas se eu falei vamos só ressaltar é um grifo vermelho cá puto achei muito bonito esse aqui velho inclusive tá leve 240 certo então eu pei considerável o dano dele a velocidade movimento da estamina e um pouco do peso né esse peso que tá maior porque o mexendo nas configurações do servidor certo então eu pei um pouco aumentei lá né a porcentagem de peso dos dinos só que alguns estão tão baixo que continuou baixo certo para que bicho que ele e não dá para ver eu acho que é um é curso inclusive eu tentei pegar um écos mas não consegui não acabou minha cenoura e não não deu para domar ele ainda pegar um écos um écos fêmea a gente tem alguns cavalinhos eu descobri que tem unicórnio no jogo então cadê cadê o meu coração aí e choveu o opa não é cara é melhor bem melhor do que a que eu tenho e dá para fazer ó 135 que tinha eu mato dois louva-a-deus ali eu tenho tudo isso aí e ainda pegamos uma pistola ainda rapaz mas tá bom hoje em ou esse deu para maior tá bom hoje eu tenho dia que pelo amor de deus cara é um horroroso horroroso a uia já deu o nosso próximo alvo de captura em já temos nossos próximos alvos de captura deixa eles quieto lá que depois a gente volta para buscar no próximo vídeo eu odeio quando ele buga desse jeito cara eu odeio quando o grifo buga desse jeito tá deixa eu dar uma olhada aqui como que tá a situação antes de botar a vestimenta né e tá é exatamente tem os três megalodons deixa eu ver o que que é o que aqui esse é macho e aquele dele também é macho e o lado de trás por três macho eu vou ter que matar dois pelo menos eu vou matar dois pelo menos que aqui a gente só vai só vai utilizar de um só e vai porque bola aí deixa eu montar aqui no ictiossauro botar a carne dele né peraí 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 não 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 galera sai 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 saia eu vou dar aquele bem rápido e vazado aqui por enquanto porque os megalodons vão me atrapalhar a colocar a roupa aqui eu ver não não tem ninguém beleza deixa eu botar a roupa rápido eu volto aqui volto aqui e volto aqui Bota o pé, caralho. Aí. Beleza, agora sim. Tem muito megalodon aqui. Eu não sei por que eu botei a máscara, mas tudo bem. Deixa eu já matar esse aqui, já. Vai pro saco. Ó, meu filho, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vamos morrer, morra, obrigado. E agora esse aqui tá o de trás. Só porque ele tá mais longe mesmo. Pera, 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 pera. Pega a distância. Puta, aqui, pera, ele entrou na frente o outro. Eu não quero bater no outro. Olha, cara, eles estão se entrelaçando e eu não consegui matar ele, olha. Agora, 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 agora. Toma, acabou pra você. Pera aí. Pera aí, pera aí. Acertou, beleza. Vira. Nossa, cara, é muito ruim de controlar desse jeito. Deixa eu pegar uma distância. Virar o Ictiosauro. Aí. Pera, 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 pera. Toma. Acertou, beleza. Vamos lá. Na boca. Toma só a raponzada na boca. Cai logo, meu filho, por favor. Vamos. Ô, roubado. Não tô conseguindo controlar o Ictiosauro. Pera aí. Toma. Vamos, 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 vamos. Mais uma. Ele não cai, cara. Meu Deus do céu. Que bicho forte. Agora ele quer correr, né? Ah, agora você quer correr? Pera aí. Deixa eu acertar aqui o Ictiosauro. É que de mim você não vai correr, não. De mim você não vai fugir. Errei. Não, acertei, acertei. Opa, dormiu, dormiu? Opa, dormiu? Boa. Dormiu, dormiu. Beleza, beleza. Deixa eu vir buscar a carne. Deixa eu correr ali. Deixa eu tirar o pé por enquanto. Porque se não, a gente não vai conseguir correr. Vamos, 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 rápido. Corre, 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 vamos, vamos, vamos. Pega aqui umas 40. Vai, cadê? Lá embaixo. Chima ela três dias pra passar todas as carnes. Bora. Oito, nove. Vou botar umas 15, vai. Acho que 40 é muito. Aí. Passa só 15 mesmo. Já bota aqui o pé de pato. Bora, bora. Pior que eu acho que é muito bizarro, cara. Esse Megalodon morto, ele fica parado assim. Mais bizarro ainda é a questão do jogo deixar a gente domesticar ele dessa forma. Porque o tubarão, se ele faz nadar, ele morre. Ele não morre instantâneo, mas ele morre se ele não nadar. Pois que nenhum aquário no mundo tem um tubarão branco. Ok, ok. Vamos lá, meu filho. Come um pedaço de carne logo aí, vamos. Coma. Deixa eu aproveitar pra já catar mais carne aqui. Ele tá no passivo, esse cara aqui? Não, ele tá atacando o alvo. Deixa eu colocar ele no passivo. Pra poder... Peraí. Aí. Nossa, bastante carne de peixe. O problema é que eu nem sei que bicho come carne de peixe, cara. Nossa, 1119 carne de peixe. Por fora que eu não vou conseguir carregar tudo isso, né? Com a Cryopod, porque quando a gente usa, ela some. Tá, eu vou esperar. Vai demorar demais pra ele ficar... Domesticado, né? Pelo visto. Então eu vou... Esperar aqui. Quando ele domesticar, eu volto. Ok, já está amanhecendo aqui. Eu preferi fazer isso porque começou a ficar de noite. Né? Enquanto eu estava lá. Então, peraí aqui. Bora jogar nosso Ictiosauro aqui. Né? Do lado da... Da outra Ictiosauro. Certo? Eu tô com... Engraçado, eu tô com um fio dentro d'água. Deixa eu botar aqui. Duas de peixe e uma normal pra ele. Deixa eu colocar aqui. A roupa. Normal. Certo? E sair d'água, eu não morrer afogado. Esqueci desse singelo detalhe. E vamos botar o nosso Megalodonte. Certo? Vai, Pokébola. Cheguei enorme, cara. Então, nós temos aqui o Dom Lino. Certo? Deixa eu botar a Esculpa. Pra gente poder se aventurar um pouco aqui. Peraí. Cadê? Aqui, a Esculpa. De Oxigênio. Vamos montar ele. Certo? O que eu botei Dom Lino? O cara, Dom Lino é o tubarão do... Do espanto tubarão, né? Eu ia botar tudo tubarão, só que o próximo vai ser chamado tubarão. O próximo. Esse aqui vai ficar como Dom Lino mesmo. Certo? Então, o que eu upei nele? Como eu quero ele pra porradaria, certo? Pra gente cair na mão com os outros Megalodons. Eu upei bastante vida. Upei um pouco o peso, né? Porque a gente vai acabar trazendo algumas coisas. Bastante carne também. E upei muito o dano dele. Peraí que o celular tá vibrando. Não, não foi o celular, não. Upei bastante o dano dele. Certo? Eu não sei se esse número tá bugado. Mas eu tô vendo errado. Mas enfim. Eu coloquei um pouco de velocidade de movimento. Porque o Megalodon ele é muito lento. Certo? Deixa eu ver se tem algum Megalodon aqui pra gente cair na mão. Olha que uma manta, ó. Toma. Foi pro saco. Um tapa. Acabou. Não teve nem graça. Será que ele deu 17 mil de dano? Que isso? Caralho, eu não sei. Eu tenho certeza que eu não aumentei a porcentagem de dano, né? Cadê minha base? Ah, tá aqui, ó. No... Do servidor. Eu tenho certeza disso, cara. Mas caralho. Ele deu 17 mil de dano, velho. O bicho é monstro demais. É um tubarão, né? Um tubarão desse porte também. Deixa eu tirar ele daqui da costa. Vira ele ao contrário. Eu poderia ter botado um nome... Agora que eu vi que ele é meio que um tubarão tigre, né? Ele é laranja com essas lístias. Eu podia ter botado o nome de outro tubarão, né? Mas eu preferi... Deixa eu botar ele pra comer aqui. Pra ele se curar logo. Mas eu preferi botar Dom Lindo mesmo, que eu achei mais legal. Certo. Eu dei uma olhada, né? Tentei, na verdade, né? Dar uma olhada naqueles alossauros que a gente passou. Mas eu não vi eles. Então, eu não sei se eles morreram. Ou se eles simplesmente foram embora. Certo. Mas... Eu ia fazer outra coisa agora. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. O ferro. Beleza. Temos dois pecs aqui. Deixa eu pegar. É, não é pra ter pego isso aqui, né? Deixa eu... Nossa, tô muito pesado, cara. Deixa eu botar os dois pecs aqui. Tá. O que nós podemos criar aqui agora? Eu preciso criar alguns sedativos. Eu consigo criar 15 por enquanto. Só que eu preciso de mais. Eu preciso de pólvora. Muita pólvora, inclusive. Deixa eu ver como é que faz pólvora. Eu acho que é fósforo e pedra. É só... Fósforo e carvão. Então, deixa eu tirar tudo daqui. Então, eu preciso de pegar pedra e sílex pra fazer fósforo. E depois o fósforo e carvão. Deixa eu botar a pedra aqui. Deixa... Opa. Deixa eu colocar aqui pra fazer mais narcótico depois. Porque ser narcótico sempre é bom, né? Sempre é bom a gente ter. Ficou bastante frutinha ali. Deixa eu ver quantos que dá pra construir. Tá fazendo 99, ok, ok. Deixa eu... Cadê o meu tatu? Aqui. Eu acho que eu mexi errado nas configurações, né? E não tá ficando tão claro quanto eu gostaria. Certo? E começou a chover. Deixa eu fechar a minha janela aqui. Aí. E começou... Não tá ficando de dia, claro. Claro, né? Então, eu vou só colocar as pedras aqui. É. Deixa eu botar as pedras aqui. Pegar mais um pouco. Botar um pouco de sílex. E aí, eu já corto pra arrumar isso. E já venho com o dia clareado já, né? Porque assim, ainda tá meio esquisito assim, né? Então, é isso aí. Peraí que eu vou arrumar isso aqui. E aí, eu já volto pra gente fazer mais algumas coisas, né? Beleza, galera. Já consegui, né? Eita, pô. Tô morrendo de sede aqui. Peraí. Não, vou tomar água do galão agora, não. Vou tomar daqui, ó. Beleza. Vamos lá. Eu já fiz bastante munição. Certo? Eu fiz 50. Na verdade, eu fiz sempre 10 dardos. Eu fiz antes. Eu vou levar só 50. Deixa eu até comer essa carne. Não vou poder pegar mais lá depois. Eu tô levando o rifle de assalto. Que eu fiz um pouco de munição pra ele. Eu também tô levando a chainsaw. Certo? Porque ela pode ser interessante pra gente, né? Dando de perto e tal. Tô levando essas armadilhas de urso grande. Porque eu não sei que bicho que a gente vai caçar. Certo? Pra domesticar. Eu tô usando a rifle de assalto. Eu botei essa mira. Eu achei ela muito merda. Depois eu vou até tirar. Certo? Deixa eu só ver o negócio aqui. Deixa eu ver. Tá. Eu tenho bastante petróleo pra fazer gasolina depois. Então tá tranquilo. É essa mira aqui, né? Puta, puta, mira bosta, cara. Na moral, mirazinha ruim, viu? Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Eu já falei, né? Dos ricos de assalto. Dos megalodon. Ok. Então vamos pegar aqui o nosso grifo. Deixa eu pegar comida, né? Eu acho que eu tenho comida aqui ainda. Eu acho. Deixa eu ver. Não, eu não tenho. Eu não tenho sim, tem sim aqui, ó. Eu não vou levar essa de cordeira agora não. Por mais que ela esteja indo pro saco já. Tem só 15. Eu não vou levar agora não. Deixa eu jogar fora a carne de cabra velha. Que deve tá aqui, né? Já mofada. Certo. Exato. Ó, já foi. É por isso que eu não queria ter pego, cara, essa carne de cordeira agora. Só queria ter pego se eu tivesse certeza do que eu ia usar. Mas como eu não tinha, eu tive que pegar pro megalodon. E adiantou que eu peguei muita carne e ele usou muito pouco. Ele comeu, tipo, três carnes e já domesticou. Né? Então... Essa carne de cordeira, a gente precisa ter um farm dela, cara. Sinceramente. Mas beleza, vamos lá. Eu acho que é bom eu levar um pouco de carne nobre. Porque se eu achar algum aloçalou ou carnotauro, se eu não me engano, essa é a carne que eles gostam. Né? Eu só preciso achar uma titanoboa ali, ó. E lá vamos nós. Toma. Toma. Da carne nobre, obrigado. Valeu, falou. Tá. Pouca carne nobre mesmo. Vamos atrás de carnívoros. Desta vez. Né? Por isso que eu tô levando a armadilha de ursa. Eu não quero construir armadilha de estrutura. Porque eles são muito grandes. Então pra construir uma armadilha de estrutura pra eles, eu ia gastar mais material do que eu gastei. O que é aquilo ali? São espinossauros. Stegossauros, né? Eu ia gastar mais material do que eu gastei com as dez... Com as dez armadilhas. Certo. Deixa eu ver o que que tem nesse tipo de up aqui. Né? Eu sei que não vai ter nada que realmente preste, mas... É sempre bom. Oh, cara. É sempre bom conferir, não é mesmo? Já puxa o... O... Metralha aqui. Tá. Fibra é bom. Couro também. O resto deixa aí. Fibra é... 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 Eu queria pegar algum dino, cara. Eu vou ter que estudar mais. Ver qual que são os melhores dinos, né? Dinos não só dinos, mas... Qual que são os melhores farmadores. Certo? Pra farmar pedra e madeira, eu já tenho o castor e o tatu. Então eu preciso pra farmar agora mais coisas. Eu tenho que ver se não tem nenhuma velocidade rápida aqui. Esses bichos são traiçoeiros. Vamos lá, corre. Tá, ele faz pouco tempo. Tá. Só tem um grama de GPS. Que maravilha. Antes tivesse pelo menos o GPS, né? Tá, esse bicho aqui, ele é interessante, mas eu não vou pegar ele agora. Eu quero alguns carnívoros. De preferência, eu queria pegar pelo menos mais um Velociraptor, só que macho dessa vez. Certo? Pra poder... A gente criar uns Velociraptor muito tunado lá. Ok, aqui é a área dos castores. O que que ele é na água? Atenção aos castores. Ali é um Pteranodonte. Tá, vamos continuar pegando aqui. Depois eu vejo as mensagens no celular. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Inclusive, agora eu aprendi a marcar os pontos, né? Dua casa tá marcada ali. A gente nunca vai perder ela de vista. Não que eu tivesse como perder ela, né? Mas, por exemplo, se eu quiser marcar algum... Algum ponto de estratégia. Um ponto de estratégia que eu faço uma cabaninha pra mim. E aí eu marco lá dentro. Que aí fica certinho. Tá, eu acho que aqui pelas árvores não vou conseguir ver nada, obviamente. Tô ficando com frio. Tá, deixa eu vir ali pra essa... Não sei se dá pra deixar mais de ravina, mas... Vamos ali pra... Essa área. Opa, que ali? Não é uma pedra, não se assim, né? Opa, que bichos são aqui, esse... Eu acho que são castores. E pelo que parece, tem cimento dentro das casas do... Dentro dos diques dos castores, né? Talvez farmar um pouco disso seja interessante do que ficar... Craftando cimento. Eu tenho que ver quanto cimento que eles dão. Eu sei que aqui no meio tem um... Não sei se dá pra chamar de laguinho, mas... Lá no fundo tem bastante cristal. Né? Aqui embaixo. Não sei se vai dar pra ver daqui. É, não dá. É meio escuro, mas... Lá dentro tem muito cristal. Ok. Deixa eu ver. Eu acho que em cima das pedras aqui não vai ter nada. Tá, tem outro tatu ali. A tatu, por enquanto, não me interessa. Eu sei que aqui tem espinossauro. Que é a área do espinossauro aqui. Ali, ó. Ele ali embaixo. Não dá pra ver na primeira pessoa. Cara, ele caindo na mão ali com o estegossauro. Deixa eu ver se é um espinossauro forte ali. Eu acho que o espinossauro é level 37. Eu tenho um raptor ali, ó. Cara, o raptor comeu o rabo do espinossauro, cara. Do estegossauro. Nossa, tem outro estegossauro ali agora. O raptor chegando pra briga. Tá. Tem mais um espinossauro aqui. Esse aqui é macho level 16. Ele tá ponhando pra quem? Ele tá ponhando pra quem aqui, cara? Ele tá levando uma surra de alguém aqui. Parece ser algum bicho aquático. Nossa. É um crocodilo. É um crocodilo? Nossa, que bicho é esse? Ei, ei, ei. Sai daqui. Sai daqui. Você matou um espinossauro. Sai de perto de mim. Eu acho que é um crocodilo isso aqui. Nossa, eu fiquei até da árvore. E ainda na asa do grifo. Eu não vou ver nada. Esse aqui é um... Ah não, é um Baryonyx. Puta, mas esse bicho é chato, hein, mano. Não sei se vai dar pra domar ele aqui, não. Seria interessante um desse, hein. Se ele deitou o espinossauro, cara. Mas eu não sei se aqui dá pra fazer isso. Não sei. Ah, tem a árvore do terror ali. Vou descer não. Sai fora. Depois a gente volta aqui quando tiver melhor. Com a águia, por exemplo. A gente tem que deitar os bichos mais fraquinhos. Ah não. Com o grifo eu não vou arriscar, não. O grifo é um bicho muito chato de domar, cara. Principalmente nesse level que eu peguei ele. Então eu quero tentar outra coisa aqui. Deixa eu ver. Eu tô indo de volta pro mar. Então não, é pra cá. Nossa, ficou muito claro no vídeo. Tá, é pra lá. Pera aí. Vou ter que ir por baixo. Vou ter que ir por baixo. Mesmo se eu subir demais, vai ficar muito claro. O sol vai ficar muito estampado no vídeo. E eu não quero isso, não. Vamos lá. Vamos subir aqui, virado pra cá. Porque aí não tem sol, né? Ok. É pior que é pra cá mesmo. Eu acho. Pra cá eu sei... Onde a gente acha o grifo é pra lá. Exatamente. É pra lá mesmo. Eu lembro que tinha... Aqui, ó. A minha estrutura tá aqui, ó. Se o grifo... Então era pra ser aqui, né? Ou eu matei e eles não renascem mais. Eu lembro que tinha três holossauros. Um era o alfa. E tinha três dentes de sábio. Eu sei que os holossauros mataram os dentes de sábio, mas... Eu achei que spawnava mais, né? Mas tudo bem. Vamos procurar aqui por baixo. Eu até pensei... Até pensei... Ah, vai que a gente achou tu grifo. É um grifo, mas... É melhor não. Que bicho é aquele ali? Ah, tá. É um... Ai, caramba. Como é que é o nome dele? Eu sei o nome desse... Desse dino. Não lembro o nome. Mas eu sei quem é. Tá. Aqui não parece ter nada interessante. Opa, opa. Aqui é você. Ah, não. Deixa eu ficar atento. Quando esses bichos começam a correr, é porque eles estão correndo de alguém. Então é bem... É interessante a gente ver se não... Eu não acho algum... Por exemplo... Caralho, que susto. Algum... Velociraptor. Não é Velociraptor, né? Mas... Eu prefiro chamar assim porque é melhor. É mais fácil. E eu só... É o... Eu sei o nome é Uta Raptor. Não é o nome desse daqui. Mas enfim... O que que ele ali? Uma pedra... Tá. Tá. Parece que não tem ninguém por aqui. Eu não quero nenhum herbívoro por enquanto. Até porque ela não tem... Não tem ou se planta, né? Tem o carne no... No grifo. Então eu quero algum carnívoro legal. Você não. Manenfudento. Isso aqui é um gigantossauro, essa merda. Exatamente. Se bem que de dia... Talvez seja mais fácil domar ele. Porque ele... Ele é mais fraco de dia. Mas ainda assim, cara. Eu não vou arriscar, não. Manenfurrando. Tá. Pra cá é um campo aberto. Então não vai ter nada. É. É. Não tem nada pra cá. Eu vou ter que... Eu acho que voltar. O que é aquilo ali? Isso aqui é mel? Onde vai ser coisa de mel? Deixei que depois a gente vai buscar um... Vai procurar um urso. Ali pra Redwood. Talvez tenha algum pra gente pegar uns mel. Pra poder domar a cabra. Agora que eu vi. Eu aproveitei pra olhar, né? A cabra se doma com um bolo. Nem sabia que tava pra fazer bolo. Mas o bolo a gente precisa de mel. Opa, quem é você? Quem é você? Não, pterodáte. Pteranodonte, né? Não precisa falar os nomes certos. Por mais que seja mais fácil falar os outros. O que é isso? Ah, um alce. Um alce talvez fosse interessante. Porque eu tenho uma célula lendária de alce lá. Sala mestre de alce, né? Lais estegossauros. Nossa, uma pedra. De novo. Opa, opa. Não, é argentavis. O que é aquilo ali? Ô caramba, tô pegando muito errado. Ah, aipaxefalossauro. Dimetrodontes. Tá. Não, os dimetrodontes são muito pequenos, né? Não, acho que não vale a pena agora. Deixar isso pra depois. O parassauros. Opa, opa. O que é isso aqui? Vou de novo beber água, velho. Cadê ele? Cadê ele? Ah, mas eu acho que é um parxéfalo também, de novo. É, eu acho que é um parxefalossauro mesmo. Não, é um dilofossauro. Pior ainda. E aquele dali é o quê? Aquele dali... Ah, é um ovo raptor. Ele seria interessante pra quando eu começar a... Fazer as brincadeiras com os pets, né? Os dinos. Os filhotes. Mas, por enquanto, não me interessa, não. Deixa eu ver o que tem aqui. Azul não é o melhor. Né? Se eu conseguir olhar também. Mas, deve ter alguma coisa que preste por aqui. Ai, que maravilha. Tem que quebrar a porra da pedra. Eu acho que eu não te ouço a picareta te ouço. Ainda bem, ainda bem. Ainda não dá pra caber a pedra. Não dá. É, não tá aparecendo de óbvia porque ele não tá pegando, né? Ou eu tô batendo isso aqui, ó. Não sei. É, infelizmente, não dá. Vamos embora. Ok, tive que dar uma ligeirinha pausa aqui. Certo, deixa eu ver. Tá, por aqui, essa área da ilha, talvez seja uma área interessante pra gente pegar alguns dinos. Alguns mobs, mas eu não vou chamar mais de dino porque eu sei que tem mais do que só dinossauros por aqui. Certo. Tá. Realmente, trilobites eu não acho na terra, cara. Eu não acho. Trilobites pra mim, elas não spawnam na terra. Nem sobe. Eu tenho que descer. Até lá quase no fundo. Opa, aquilo ali. Tá, são coisas. É, até quase no fundo eu vou poder achar. Eita. Botou errado, animal. O que é isso aqui? Cadê eles? Cadê eles? Ah, tá, ele saiu dali. Nossa, cara, que te trouxeram bonito. É um boto, é um boto. Peraí, peraí. Ah, eu não trouxe a roupa. Puts, eu não trouxe. Vamos ver se não tem tubarão aqui. Nossa, sai fora. Não, 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 não. Deixa aí, depois nós voltamos. Deixa aí que depois a gente volta. Porra, cara, o boto é cor-de-rosa. Puts, eu tenho que pegar aquele ali. Deixa eu marcar aqui o lugar. Deixa eu ver onde aqui é. O que tá aqui, ó? GPSS 6723. Ok. Tá, eu não consigo marcar no alto, então. Deixa eu descer aqui. Ah, tá, eu sou um dodoço. Eu marco aqui. Deixa eu botar a cor... Vermelha. Aí, vai me atacar, filho da puta. Quer ver? 67... 23. Boto. Peraí que você vai morrer. Peraí. Peraí que você está atacando a pessoa errada. Ah, massacre da serra elétrica. Caralho. Você está atacando a pessoa errada, meu querido. Se lascou na minha mão. Ok, depois de mais uma pausa infeliz. Desliguei aqui o celular. Vou continuar procurando. Já marquei aqui no mapa, né? Temos ali a marcação um pontinho vermelho. Do nosso boto cor-de-rosa. Tem um de-op ali. Eu queria muito pra... Pra... Pra tentar domar... Um... Um T-rex. Que bicho tem aquele... Gelofossauro também? É, são gelofossauros. Pra tomar... Tentar domar um Hex, eu queria... Essa tartaruga. Deixa eu dar uma olhada nos status dela. Status não, mas... Level dela. Cadê ela, cadê ela, cadê ela, cadê ela? Eu não estou vendo nada. Ali. Aqui, ela está level 26. Carbonemes, né? O nome. Só que eu não sei, cara. Ela é muito resistente. E ela não come carne. Ela come planta. Eu não tenho planta aqui agora. Eu acho que quando eu for pra domar o T-rex, eu volto, né? Alguma dessas praias. E busco uma Carbonemes. Eu estou voltando pra casa? Ah, não. Nossa, eu estou olhando o ponto azul lá em cima. Estou achando que é aqui. Vamos passar no deserto pra ver quem que a gente encontra. Né? Seria bom se eu encontrasse algum Krokodil imperial. Imperador, no caso, né? Aí sim, eu viria vantagem em fazer um esforço. Mas, pelo visto, eu não vou encontrar tão fácil, não. Uma coisa boa, coisa boa, coisa boa. Cela de... Ah, Pelagorn, vamos levar. Leva. A cela já está pronta, a gente leva. Não sei quando que eu vou usar, mas já está pronta, pelo menos, né? Tá, eu acho que é pra lá, ó. Aqui tem. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu sair do sol. E tirar a luva pra gente ver direito o mapa. Aqui. Tira a luva. Vamos lá. Tá, eu... É. Eu acho que é naquela direção ali, que tem um pequeno pântano, que eu já vi crocodilos ali. Eu não sei que crocodilos que eram, mas eu sei que eu já vi. Então, deixa eu voar aqui, olhando pra baixo. Ou pra cá, no caso, né? Que é melhor. Pra gente não... Não ficar olhando pro sol. Certo? Lá no jogo tá muito mais claro, cara, do que pra mim. Muito mais claro. Deixa eu dar um medo, cara, disso aqui. Olha. Meu Deus do céu. Vamos embora, vamos embora. Antes que eu mude de ideia. Tá, deixa eu voar pra cá. Deixa eu olhar. Eu não tô vendo nada, até porque não dá nessa distância e tá spawnando ainda. Certo. Mas eu acho que é pra cá mesmo, viu? Aliás, eu botei pra ficar mais tempo de dia, né? O coisa que eu fiz, mas é uma coisa muito errada. Opa! Opa, quem são vocês? 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 Alossauros? Puta, Alossauro, cara. É um macho... Um macho alfa ainda, hein? Puta, será que eu... Ah, cara, se eu tivesse com a águia, eu acho que eu conseguiria matar o normal. Puta, são três. É, obviamente que se tem um alfa, são três Alossauros, né? Tá, eu vou subir aqui. Vou tentar deitar o alfa. E vou... Deixa eu vir pra cá. Tentar deitar o alfa e vou matar os outros dois. Cadê eles ali? Tome bala. Ele vai tentar vir atrás de mim aqui, mas eu não tenho visão. Que maravilha. Ai, que bosta. Eu não tenho visão. Tá, deixa eu tentar vir aqui pelo outro lado. Tem que tomar cuidado, porque se eu cair é morte. Se eu cair é vala. É aquele ali, é aquele ali. Toma no pescoço. Isso, fica parada aqui. Isso. Isso aí. Nossa, acertei a pedra. Ah, mano, eu não posso cair, jogo. Não me deixa cair. Vou começar a acertar nas costas dele, porque senão... Se eu vou tentar acertar na cabeça, eu vou errar muito. Aí, vai começar a correr. Isso. Corre mesmo. É o que eu quero. Eu quero que você corra de mim. Mas também fique... Não corre tanto assim. Acabou? Não, acho que não. O bicho tá completamente desnorteado. O problema é, eu preciso... Isso, boa. Mais um. Preciso deitar ele longe dos outros. Porque se eu descer... Isso, boa. Caralho. Vamos, time. Bora, galera. Bora deitar os outros na porrada agora. Tá. Tá bom. Pera aí. Aquele ali vai ser o primeiro. E lá vai. Toma. Toma a porrada. Não, 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 não. Tá chegando o outro. Tá chegando o outro. Sai, sai, sai. Pera aí. Isso, argentavo. Me ajuda aí. Pô, matei, 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 matei. Vai, 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 vai. Pera aí, pera aí. Deixa eu pegar aqui a carne deles. Eu acho que a carne dele é carne nobre, né? Isso. E é carne nobre que o... Que o... A loçado gosta. Bora, bora, bora. Deixa eu ver como é que ele tá aqui. Cadê, cadê? Cadê o menu? Aqui. Beleza, ele tá bem consciente. Ah, eu não peguei a carne. Pera. Animal, daqui, Grifo. Vem aqui. Vem aqui, meu filho. Dá aqui a carne. Bastante carne. Não, peguei o bastão. Peguei um cérebro de alossauro. Não sei pra que que serve. É um Teofel. Mas pra que que serve, eu não sei. Tá, eu também não sei se eu aumentei, né? A porcentagem de domesticação. Então, eu não sei se vai ser rápido. Certo? Mas qualquer coisa, a gente dá o velho corte. Jogo ele na pokebola. Certo? E é nóis. Puta, pior que... Nossa, ele tem muito pouco dano de combate, velho. Ele tem pouca coisa. Tem bastante vida, mas tem muito pouco dano de combate. Tá, vamos ver. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra ele comer o primeiro pernil. Certo? Se eu ver que vai demorar demais, eu corto, né? Como sempre. E aí... Opa! Nossa, senhora. Pode derrumber a porra toda aqui. E aí eu... Pera aí. Nossa, senhora. Ele tá entupindo já. Esse remédio tá me matando. É... Eu corto e quando já tiver chegado lá em casa, eu boto ele e jogo na pokebola. Eu não sei que nome colocar, né? Eu falo porque... Eu queria botar o nome de um pokémon, mas eu não lembro se tem algum pokémon que se assemelha a um dinossauro assim. Eu sei que tem um do T-Rex, mas do T-Rex não dá pra botar o nome dele, né? Acho que eu vou botar só Karnor. Ah, não sei. Porque é um Alossauro, então... Não sei que nome eu coloco ainda. Vamos lá. Vamos, meu filho. Come um pedaço de carne. Vamos, vamos. Aquela carne deliciosa ali. Saborosa. E não é carne de cordeiro. Deixa eu... Carne... Carne nobre, quer ver? Assustando. Nossa! Que susto! Caralho! Fica aí. Ó, ele foi pro level 50. Ele ganhou... Nossa! Ele ganhou muito dano! Tá, pô! Ele ganhou muito dano, velho! E agora que eu vi que eu aumentei muito, ó. A porcentagem de dano que a gente coloca. Eu não vou botar nenhum status nele agora. Então eu vou jogar ele na Pokéball, vou voltar lá pra casa. A gente vai fazer a cela dele e finalizar o vídeo. Mas eu vou diminuir, né? O status que a gente coloca em dinos domesticados. Eu tenho que botar lá nas opções. Acho que eu aumentei muito. Vai de alossauro, level 52. É isso aí, galera. Não, vamos de boa. Que a gente vai direto agora pra casa. A gente vai aqui pela costa mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Era bom ir por ali. Mas, hein? É, não. Eu vou ter que cortar mesmo, senão vai demorar demais. Agora que eu vi que eu tô do outro... Literalmente, do outro lado da ilha. Certo aqui? Vamos num lugar bom, cara. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Nossa, que bicho é aquele ali? É um wyvern? Eu tô em ninja wyvern. Pera, pera, pera. Eu tô em ninja wyvern. Fudeu. Ai, meu Deus do céu. Corre. Corre, grifo. Corre, grifo. Ai, tem mais um ali. Tudo aqui, pariu. Eu vou ver se eu consigo parar aqui em cima sem eles me seguirem. Pera aí. Dá um rasante aqui, ó. Vou pegar mais velocidade. Pra eu poder marcar. Que aqui é um ninho de wyvern. Talvez tenha um wyvern de fogo. Tá, eu vou... Eu vou pôr usar aqui, ó. Ixi, mas ele tá ali do lado. Eu vou usar aqui. E se não vai vir atrás de mim. Não, beleza. Beleza. Ixi, quem tá vindo? Ó, quem tá vindo atrás de mim ali. Ó, quem tá vindo atrás de mim ali. Sai daqui. Se vê. Ó, isso. Vai embora. Ainda bem que você sabe. Deixa eu botar aqui. Aqui. Tá, é... 75... É 7741, né? Deixa eu botar esse azul aqui. 7741. Vou botar aqui. Pra dragão mesmo. Dá pra mim me atacar. Óbvio que ia vir me atacar. É óbvio que ia vir me atacar. E o grifo quase me derrubou. Esse arrombado. Vambora, vambora. É isso aí, galera. Quando eu voltar lá na casa, eu... Pra eu chegar na casa, eu volto, né? Pra agilizar pra gente aqui. Porque tá... Nossa, tem uma vada esquisita aqui. Mas é isso aí. Quando eu chegar lá, eu volto. Ok, galera. Deixa eu tirar a pausa aqui. Chegamos novamente. Deixa eu tirar o copo da frente. Chegamos aqui em casa. Ah, eu coloquei os postes aqui, né? Esqueci de falar. A gente saiu, inclusive. Eu coloquei os postes. Mas, enfim. Cheguei aqui com muito sofrimento no coração. Porque no momento que eu encontrei dois ursos. Dava pra domar. Deitei os dois. Uma hora veio três Velociraptor. Deitou e matou um urso. E no outro veio a merda, as aves do terror e matou o outro urso. Então, sofrimento e dor é o que define. Certo? Vamos lá. Pokebola vai. Temos aqui nosso Alossauro. Ok, Alossauro vermelho. Né? Ele não é o Alfa, né? Eu vi errado. Ele é líder de bando. Por isso que ele tinha aquela área. Deixa eu deixar ele em passivo. Certo? Eu não mudei ainda as estatísticas, né? Então, eu não vou botar nenhum status nele. Vamos só ver como é que a gente faz aqui a cela de Alossauro. Certo? Deixa eu ver se eu já comprei ela, né? Cela de Alossauro. Sim, já comprei nível 67. Tem que ser feito na mesa de ferreiro. Couro e fibra. Ok. Deixa eu pegar aqui. Porque ferro lá já tem, né? Deixa eu pegar aqui. Bastante couro. Pegar dois packs. Porque eu já tenho bastante couro ali. Agora que eu vi. Bom. Volta pra lá. Pegar fibra aqui. Fibra precisa pelo menos de um pack, né? E pegar muita fibra e tirar esse escarvão daqui. Pegar mais fibra. Eu tô falando. Eu vou parar agora. Eu já tenho cinco vídeos gravados já. Eu postei dois. Um de madrugada e um hoje. Certo? E agora eu vou renderizar mais dois, né? E deixar eles já guardados. Espera aí. Cela de Alossauro. Cela de Alossauro. Cela de Megalossauro. Eu vou fazer... Não, eu não vou fazer essa daqui. Eu tenho que procurar. Deixa eu ver aqui nas outras. Se eu não me engano, eu tinha uma cela de Alossauro mais tunada. Acho que é aqui, né? O baú. O armário. Eu sei que eu tenho uma cela de Alossauro mais tunada pra gente criar. Não é aqui. Também, olha só que maravilha. Não é ali. Aqui. Deixa eu ver aqui. Cela de Alossauro. Não, não é aqui que tá. Deixa eu só conferir se não é mesmo. Chalicotéreo. Mariposa. Iguanodonte. Para... Como é que é? Teranodonte. Ah, eu peguei essa torreta aqui, inclusive, ó. A gente não vai fazer ela praticamente nunca, porque ela é muito cara. Mas, né? Talvez um dia eu faça. Alce gigante. Ah, aqui, ó. O Carnotauro, ó. Inoceronte. Deodícorus. Deodon. É, não tem mesmo. Deixa eu procurar lá dentro. Eu sei que eu tinha, cara. Uma cela de Alossauro. Não é possível que eu não ache ela. Não. Novo a Deus. Megalossauro. Raptor. Deixei aqui que a gente vai atrás de um Raptor. Eu quero um Raptor, né? Forte. Para a gente poder fazer umas brincadeiras aí. Ah, ave do terror. Não é? Megalossauro. Que droga. Tá, vamos criar aqui mesmo. Escrever de novo. Célula de Alossauro. Alô... Nossa, o que eu quero? Alossuro. Alossauro. Então, tá aqui. Célula de Alossauro sendo... Craftations, né? Sendo craftadas. Deixa eu apagar isso aqui. A gente volta daqui embaixo. Aqui embaixo. Acabou que eu nem usei, né? Esse aqui, célula do que mesmo? Ah, tá. O do Pelagornis. Nem sei que bicho que é esse, mas... Vamos montar aqui o nosso querido Alossauro. Que eu não sei o nome que eu vou colocar ainda, mas... No próximo vídeo eu já vou ter um nome. E é nóis. Cara, deixa eu ver aqui. Deixa eu testar em algum dos bichos que tem ali pra frente. Tá, deixa eu ver. Não tem nada de diferente, né? A gente só tem a mordida mesmo. Deixa eu ver se tem algum bicho aqui pra gente testar a mordida. Ver quanto de dano que ele causa. Porque eu acabei upando um pouco, né? Aqueles dois pontos lá. Só que ele upou muito. Nossa Senhora. Tá faltando estamina nele. Tá faltando estamina no menino. Deixa eu ver. Aquilo é um bicho ali? Não, não tem. Tá, então eu não vou conseguir ver, né? Mas... Enfim. Deixa eu descansar aqui um pouco. Deixa eu ver se não era um bicho que tá ali mesmo. Não. Não, não é. Não temos nada. Ok, vamos voltar lá para a base. Mas é isso aí, galera. O vídeo já foi por aqui. Por enquanto, eu vou deixar pra upar o alossauro no próximo vídeo. Certo? Ou upar em off mesmo. Né? Aí eu posso ir atrás de mais dois alossauros pra ele ficar com o bônus de líder de bando, né? Que deve dar mais... Deve ajudar ele a ficar com mais dano. Aquele rápido... Aquele ptel é meu? Se não for, eu posso testar nele. Ah, é meu, é meu, é meu. Então não é possível, cara. Aqui não tem nenhum bicho por aqui. Não, peraí. Chega aqui. Vem, porra. Não é possível que não tenha nenhuma megalane aqui agora. Eu sei que tinha uma bem aqui, ó. Bem aqui na frente. Mas aonde que ela tá agora, eu não sei. Ah, cadê você? Esse tá correndo... Aqui, 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 peraí. Vem aqui. Nossa, ele deu 1.005 de dano e com uma porrada ele matou a megalane. Deixa eu ver o que ela tinha comido aqui. Uma porrada e ela morreu. Tá. Mas é isso aí, galera. Ele tá bem fortinho, viu? Eu acho que já tá forte o suficiente, eu acho. Mas, enfim, é isso aí. Valeu, falou. E até a próxima. Inclusive, no próximo vídeo a gente vai ter já os alossauros, né? A trupe de alossauros. E vamos ter o estego novo, né? Eu vou botar ele pra nascer daqui a pouco. Deixa eu ver se ele tá em passivo, ok? Eu vou botar ele pra nascer daqui a pouco. Eu já botei aqui as fogueiras, né? Opa, peraí. Então é isso aí. Valeu, falou. E até a próxima. Fui. E aí, eu vou botar ele pra nascer.